Pokémoto? Assim, foi briga de rua... Não, foi em casa mesmo. Você tá terminando comigo? A tua mulher te bateu. Ai! Ela me espancou. Ah! Ai! Quanto que tem a ver com o Karol pra mim? Sério, é passado. Você acha o quê? Que vai curtir a vida do olhado? Vai aproveitar a vida de solteiro, bro? A vida de solteiro é insuportável, moleque. É o primeiro dia da minha vida nova. Ele era o seu melhor amigo e daí que ele é um pouco esquisito. Paulinho, você é virgem ainda? Aham. Eu tô me guardando pra garota perfeita. Só isso. Que tal? Hoje a noite é nossa, Filipão! O segredo é controlar as expectativas, tá? Você não precisa comer ninguém hoje. Uhul! Tudo bem? Filipe! Você até quer um cara legal, mas você sabe que você é o pior partido do mundo, né? Eu já tenho que ir. Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Meio que me caso nesse fim de semana, né? Você acha que você tá nova demais pra casar, não? Desculpa te avisar, mas a gente já não é mais tão novo assim. Ah! Mas e se dá tudo errado no final? Com licença, será que o senhor pode parar de comer o pão de queijo? Porque pão de queijo me lembra a minha mãe, eu não quero pensar nela nesse momento. Tá bom. Quer dormir de coxinha? Fica calmo. Eu já tenho tudo planejado. Vai ser épico. A única mulher solteira que eu conheço hoje é minha mãe. Se você quiser comer, até passa o endereço, mas não recomendo. A única mulher solteira que eu conheço hoje é uma 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 mulher solteira que eu conheço hoje é